Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo no meu canal Hoje o vídeo vai ser tranquilo Hoje a gente vai... Tá, de fuscão, mostra aí Eu me garanto pra estacionar Eu me garanto, cara Nunca pintei um pneu pra estacionar De boa Nunca Hoje a gente vai causar de fuscar rosa A gente geralmente grava Pouquinha coisa a gente já gravou aqui, né Matheus, no zoológico Verdade Só que hoje é domingão, nem muita gente ali Então, tipo, já cheguei chegando Aí todo mundo já ficou olhando pro fuscar rosa Todo mundo, né Ah, não dá nada Se não fosse pra causar, eu não tinha comprado fuscar rosa, né 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 Então, eu vou... Eu tô meio a... Eu não tô meio remédio de deg hoje, né Não tomou um deg hoje Não tomou um deg hoje Eu tô mais tranquilo, mais calmo Tá esquecendo o deg? Tranquilo, tô calmo Dá pra ver? Né Ah! Eu tenho uma coisa Eu não vim sozinha E hoje eu tô com a minha placa do YouTube, galera Olha só, se liga na minha placa Eu ainda não abri, ó Pode mostrar aqui, Matheus Tá lacradinho, ó Tá lacradinho Eu tô aqui pra não aparecer meus dados fiscais É, lacradinho É, lacradinho Ainda nem olhei meu nome escrita nela, gente Ai, que emoção, gente É a minha placa do YouTube E aí, o que eu vim fazer aqui no zoológico? É mais ou menos um vlog hoje pra vocês Eu vim tirar umas fotos, né Com a placa e com o fusca Só que, gente, tem muita gente lá Não sei como é que eu vou fazer pra tirar foto ali, Matheus Como é que eu vou fazer pra tirar foto ali? É vergonha de estar no medo Não, vergonha eu não tenho Eu tenho Se eu fosse ter vergonha eu não era youtuber Mas eu tenho Eu não tenho vergonha Ai, tem mosquito aqui Oh, achei que ia me bater Ah, tem medo, mas não tem respeito, né? Claro Então eu vou fazer o que? Vou botar a placa dentro do carro Vou dar mais uma voltinha no zoológico Vou ver se eu acho um lugar massa pra tirar umas fotos Que não tem muita gente Tirar com os animais Oi? Tirar com os animais Eu já ando com um, né, Mamu? Não, eu tô dizendo eu vou tirar com os animais Não, eu vou tirar com você Eu vou tirar com você Hoje eu tenho um excelentíssimo, o Anthony também Ele tá aqui, veio fazer umas fotos pancadas de fichão rosa Top Que agora ele aprendeu que tem que sair com o carro da mamãe, né? É, e eu, cadê o Jetta? Não pode sair com o carro dos outros, né? Tem que ser o carro da mamãe, né? Se a mamãe tinha uma bicicleta, sai na garupa da bicicleta É Quando a mamãe tinha tecotec chinerai, saia na garupa da tecotec chinerai Verdade É, então é isso aí, responsabilidade Então vamos lá, vamos achar um lugar legal pra nossas irmãs, foto? Vamos Tem um foto Bora lá Tem alguma coisa que caiu no chão, a chave de casa Ih, a chave de casa Bora então, galera, vamos achar um lugar massa ali pra nós tirar umas fotos Só que uma criançada Tem Né? Será que tem escrito ali? Deve ter Deve ter eles, ficaram tudo berrando já Mas vamos até ali, vamos até ali Vamos lá Só não pode ir pra trás, senão tu sobe na calçada Que que foi? Mas é verdade Olha o acordo e ficou Me tirava louca A sorte que o fusca é rosa com branco Daí combinou? Ai, dá Só no trânsito que pega Tô tranquila Tô até sem cinto Aqui tem sempre folicina Não dá pra brincar sem cinto Verdade Verdade, né? Verdade, né? Ó, o cinto não trava O que que nós encontrou aí? Eita Eu não encontrei ninguém Me encontraram Ele veio atrás Eu vou achar um lugar pra nós tirar umas fotos Será que ele não me viu? Ué? Eu é cego Eu acho que ele não viu, tá? Caralho Fusca rosa Eu acho que ele não viu A cara Vendo embora Eu acho que ele não viu E ele vai pra casa? Se ele vai pra casa Se ele vai chegar lá Ele não vai encontrar ninguém Já vai conseguir nem entrar Porque ele não tem controle Ah, ele pode ir Tá indo na speed Só se ele viu Deve tá indo na speed Acho que não Nossa, aqui tem muita gente Tem muita gente Tem uma renca Muita gente Pra não ver nós achar lugar pra fazer foto Aqui Olha quanta gente Não, final de semana não dá mais pra gente Não Tem lugar, né? Pois é, de novo Aonde que eu vou fazer foto aqui? Aqui podia ser também, né? Aqui, ó É Achei que tá aqui Esse morrinho aqui, ó Esse morrinho aqui, ó É até de tênis Olha só De quanta gente tem tênis Pois é, eu volto Como é que eu não posso parar no morrinho, né? É, não pode guardar no morrinho Na descida do morrinho Não, mas não posso parar ali Porque daí se alguém sobe Eu tenho na descida, entendeu? Olha, só uma foto Ah, mas tem aquela outra entrada ali também, né? Só uma foto O outro vai ficar duas horas A gente não pode Ah, não sei, né? Nunca sei saber Eu vou ficar duas horas Meu Deus do céu Vamos parar aqui Bem na descida Não, vai pra frente Ai meu Deus Tipo aqui, ó Ai meu Deus Tipo aqui Bora? Deixa eu ver se ele não vai sair, ó Não vai aguentar Tem que deixar engatado Tem que desligar e deixar engatado Puxado? Não, Fusca Ai Ai Se sair, vai sair correndo atrás Nossa, olha essa lua Um soco no carro Ai Esqueci Esqueci dele Vai fazer com a luz acesa? Sim, né? Tem escrita ali, olha Como eu gravo com a minha Hero 11 Eu vou ter que desligar o celular Eu vou ter que desligar o celular Pra poder Eu vou ter que ligar Tira a foto Nossa, tá uma vista muito bonita daqui Já Tá uma vista muito lucra Então eu vou desligar o celular Pra poder fazer as fotos aí Depois do vídeo eu vou mostrar as fotos pra vocês E aí galerinha? Oi Podemos tirar uma foto? Pode Vamos tirar uma foto Vocês tem o celular aí? Ai, vou lá pegar da minha mãe Pode ser? Deixa eu ver o Fusca antes Pode ver, ué Entra aí, trabalha lá Vamos ver Esses escritos daidinho Ai, abre aí Não sabe abrir a porta do Fusca? Força, homem Aê É ter descrito isso aí Vai que eu fuscaçar Oh, meu Deus do céu, Jamal É sério, Jamal Vai que eu fuscaçar Pode entrar, pode entrar Olha lá dentro Ajuda ele a abrir lá, uou Que amigo, cara Ai, sou muito engraçado Se duvidar ele já sai dirigindo carro, né Vocês vão roubar a tua Fusca? Só não vão roubar a tua Fusca Olha aí, fusca em tudo, né Até na luz quebrada, viu Puxando Ai, esse terrorista Meu Deus, ele vai apertando o pé ali Ô, Janel, vai quebrar a tua Vai despencar o Fusca Segura o Fusca, Janel Tira esses piada aí Olha, é melhor tirar esses piada aí Que fusa, fusa é esse aí? Olha aí no Fusca, gostaram? Tá bom? Não, na chave não, pelo amor de Deus Não, não, liga o carro Se não, o carro vai ligar, homem do céu O que você achou aí? Já ouviu a tua placa A minha placa De um milhão? Ah, menino, não é a placa de um milhão, não Lázaro, tu volta aqui com a minha placa, Pia Olha, tá levando embora, Janel Meu Deus, por que você tá levando a minha placa? Que bicho doido, caralho Bora, bora, bora Cara, isso aqui dá, gado Fica aí, a gente já volta Vai, vai, vai Meu Deus, o Pia pegou a minha placa, filho de uma mãe Entendi, eu deixei ele entrar no Fusca Pra o Pia ver meu Fusca Eu deixei o Pia entrar no Fusca Pra ver o Fusca E o Pia, olha lá Matheus, filma ele lá Tá correndo com o Fusca? Tá correndo com o Fusca? Eu vou pegar esses piacas Cara, que bichinho folgado, cara Oh, tá vazando? Oh, tá vazando Ele não tem minha boca ainda Eu vou te pegar Para aí, Lázaro Para aí, Lázaro Para, para o que eu vou pegar O que que foi? O que que foi? O teu retrovisor? O teu retrovisor Não, essa foi não é o que eu vou pegar Vai, então Vai, então Vai, então Vai, Lázaro, vai Vai Eu tava lá fora, vem de fora Vem de fora Vem de fora Eu fiz um pezinho aí, ia aparecer É Bora então, galera Vamos achar um lugar massa Vamos tirar umas fotos Só não pode ir pra trás Senão tu sou uma menina cansada Tá tomando seu cu, mano Meu Deus, não precisa gravar mais Essas coisas A gente ficou lá fora Eu não sei o que é uma mais fio 8 2 3 4 5 5 5 5 5 6 13 15 15 13 16